O Poema da Primeira Estrela Para um tal de Carlos Neyar Por que, Pai, me chamaste quando eu estava no vento vestido de branco? No começo da noite, a lua fina aparece no céu azul E perto de esponta a primeira estrela A minha primeira namorada, Pai, foi uma estrela Eu vim, não porque pedi Vim porque igual ao rio que corre Eu vim para te saudar, meu pai Na casa do vento Na praia da Urca Montanhas de pedra Sobre o mar quieto e sujo De navios e pequenas embarcações A primeira namorada, Pai, foi uma estrela Conta para todos A primeira namorada, Pai, foi uma estrela A primeira namorada, Pai, foi uma estrela